Iniciando mais uma aula de nosso curso, agora vamos aprender sobre os algarismos significativos de uma medida. Este tema é muito importante, pois é através dos algarismos significativos que sabemos a precisão de uma medida. Vamos lá! Primeiramente, para esclarecer, o algarismo é nada mais nada menos que o nome dado aos números e uma expressão matemática. Suponha que você precise somar 325,4448 com 45,001 mais 0,0012439 mais 3,14. Observe que estas parcelas não possuem a mesma quantidade de algarismos. Com quantos algarismos ficará este resultado? Para determinar isso, usamos as regras dos algarismos significativos. Os algarismos significativos são, em linhas gerais, aqueles que temos plena certeza quando lemos uma medida. E ainda consideramos no resultado mais um algarismo, que chamamos de duvidoso, pois não temos plena certeza do valor dele. Por exemplo, observe a medida que está sendo feita nesta figura. Pode-se ler que este objeto tem 13,8 centímetros. Destes números lidos, 1 e 3 são os algarismos significativos, pois conseguimos determiná-los com exatidão. Já o 8 é o algarismo duvidoso, pois é apenas uma aproximação da medida que lhe representa. Os algarismos significativos também possuem suas propriedades exclusivas. Vejamos algumas delas. O resultado da adição e da subtração de várias medidas não pode ter maior número de algarismos significativos na sua parte decimal do que a parte decimal mais pobre das parcelas. Vejamos um exemplo. Já o resultado da multiplicação e da divisão não pode ter maior número de algarismos significativos do que a mais pobre das parcelas. Observe. Além destas regras de operações básicas, também vamos falar sobre os critérios de arredondamento. Primeiro caso. Se os algarismos que serão desprezados forem superiores a 5, 50, 500 ou 5 mil, o algarismo imediatamente anterior aos desprezados deve ser aumentado de humanidade. Veja. Segundo caso. Se os algarismos que serão desprezados forem inferiores a 5, 50, 500 ou 5 mil, o algarismo imediatamente anterior aos desprezados deve ser diminuído de humanidade. Observe. Terceiro caso. Se os algarismos desprezados em um resultado formarem números iguais a 5, 50, 500, 5 mil ou 50 mil, deve-se proceder da seguinte forma. Se o algarismo duvidoso imediatamente anterior à parte desprezada for ímpar, deve ser aumentado em humanidade. Se o algarismo duvidoso imediatamente anterior à parte desprezada for par, deve ficar inalterado. E lembre-se, o zero também é par. Agora você já sabe o que é e já conhece as principais propriedades dos algarismos significativos. Encerramos aqui esta aula onde conhecemos mais uma das diversas ferramentas da física muito úteis no dia a dia. treine as regras aprendidas para aperfeiçoar seu aprendizado. o segundo... o segundo... o segundo... o segundo... Obrigado.